C-C-C-C-Johnny Desc O que é que se vai fazer? Johnny Test! Johnny, teu garoto é um garoto chamado Johnny Test! O que é que se vai fazer? É um garoto chamado Johnny Test! É um garoto chamado Johnny Test! O Johnny e o relógio! Mais um dia super incrível de férias de verão! O que é que eu faço com essa liberdade? Eu surfo ou ando de skate? Os dois! Mexiga d'água ou pistola d'água? Os dois! Piratas ou ninjas? Os dois! Toma! Johnny! Pode jogar todas essas roupas velhas fora, Johnny! Eu comprei roupas novas pra você ir à escola! Espere aí... Qual? Quanto? Como assim tem? As aulas começam amanhã! NÃO! Só tenho mais um dia de férias de verão E aí eu volto pra prisão Não quis dizer escola E volta aos testes e livros e estudos e testes e professores E testes e estudos seguidos por outros testes Eu não aguento, não dá! Já ouvimos da primeira vez Só mais um dia e volta aos testes, livros, estudo E testes e professores E esse ano escolar vai ser o melhor de todos Por causa do relógio e cronômetro parador de tempo Utilizando os princípios da teoria do caos aleatório As engrenagens dentro desse relógio trarão ordem pro caos e pararão o tempo Com ele, vamos ter mais tempo pra estudar as coisas perfeitas pra falar pro... Que? A gente tem vacilado muito ultimamente Oi, garotas, que eu nunca vi antes É? Mexe a boca, fala alguma coisa É, eu gosto de sopa Puxa, se a gente tivesse mais tempo... Ah, é verdade, só tá faltando isso aí Como entrou aqui? Eu hackeei o computador e reverti a polaridade do... Vocês deixaram a porta aberta Ah, teve isso aí também Que relógio irado! O que é que ele faz? Com um só toque, você e quem você tocar pode parar o tempo E... não, irmãozinho, você não pode mexer Ah, tá tudo bem, eu também não preciso mesmo de um relógio bobo pra parar o tempo Aumentar o verão e nunca mais ter que ir pra escola novamente E o que é que houve com a sua calça? Guião? Ah, eu devia ter tocado nele pra ele não ter parado no tempo também Vamos lá, amigo! Hã? Espera, Johnny! Inscreta ele! Oh, relógio! Ah, isso vai ser irado! É, eu não sei, mas... Isso tá esquisito demais, hein, Johnny? Na verdade, tá maneiro demais Verão infinito é igual a liberdade infinita O que é que a gente faz agora, amigão? A gente pula os regadores? Ou faz o lanchinho? Tá legal, já estamos numa distância segura das suas irmãs, Jamie O que é que você tá fazendo? Se o tempo andar, o verão acaba Se ele acabar, eu tenho que voltar pra escola! Seria que eu poderia reiterar de lições passadas Que a escola é uma coisa boa, Johnny? É, engraçado, eu não gostei desse papo E não há jeito de qualquer coisa boa vir desse relógio aqui Ah, isso é uma pena, porque com um só toque Você vai poder cheirar todos os bumbuns da cidade Você joga sujo, hein, Johnny? E eu gosto disso Tô dentro! Suei duas horas pra pegar esse sorvete Chega de suor, senhor Tem um congelador cheio de sorvete para refrescar Uh, eles têm do meu favorito Um de todos eles Pelo inconveniente Esgotado Ah, não O sorvete acabou Não tem sorvete? Ei, pessoal! Ele tá sem sorvete! Eu tô achando que vai ser muito irado parar o dia Churrasqueira paranormal Não tem idade pra esse filme Não tem idade pra esse filme Não tem idade pra esse filme Ah! Nós não tínhamos idade pra esse filme Meus olhos estão com medo demais pra olhar Na mosca Dizem que é impossível ganhar o melhor prêmio Você quer dizer aquela fantasia irada de palhaço? Todo mundo adora palhaço Não, não adoram não Eu vou ganhar aquelas duas superlambretas motorizadas Superlambretas também são legais Ganhamos! Vem na tábua e seja livre, cão! Passem as fichas, seus pirralhos Roubando das criancinhas? Na minha ronda, não Do que vocês estão rindo? Eu vou contar pra minha mãe! Relógio para a dor do tempo Eu te amo Tá bom, já cansei O que mais que a gente pode fazer agora? Ok, a grama está parada E agora é hora de pôr esse saboroso bolo de carne dentro do forno O quê? Eu podia jurar que eu... Ah, tá bom Ah, eu sei que eu te coloquei ali, amiguinho Eu não ia gostar que você ficasse frio Esse bolo tem vontade própria? Ah! Usar o relógio para brincar com o papai é divertido Peguei você! Ah, Johnny, o relógio tá quebrado! Ah, é só um arranhãozinho Esse relógio aqui é forte demais pra parar de funcionar Não é? Relógio... Parador É, é, é Vai, vai, alô, vai! Ele tá quebrado! Ah, a gente resolve isso Não é nada demais, Dupi Nada demais? Teu pai tá congelado Isso quer dizer que não vai ter jantar Vem bolo de carne, é? Pra mim, tudo bem O sol tá congelado Isso quer dizer que não vamos dormir? Ah, dormir não é tão bom assim A TV tá congelada Ou seja, nada de TV ou videogames! Você precisa de novas falas Eu consegui o verão eterno que eu sempre quis Só que ele se tornou um pesadelo Sem TV e sem videogame Eu acho que essa é a definição para a ironia O quê que é ironia? Concerto relógio Vá pra escola e talvez você aprenda Tá, eu saquei E eu tenho um plano Socorro! Ajude a gente! Socorro, ajude a gente! Me diga que isso não é o plano A Não Esse era o plano A Você tinha que mexer com o tempo A primeira coisa que te ensinam na escola É não brincar com relógios paradores do tempo Não ensinam, não E eu não me lembro de você tentar me parar Enquanto tava cheirando todos os bumbuns da cidade Temos que parar de pensar em quem cheirou o quê e consertar o relógio Tá bom, tá bom Os ponteiros pararam Então nós só temos que fazer com que eles andem de novo Bom, não parece necessariamente errado Os ponteiros não se mexem Puxa! Puxa! Estou mexendo, estou mexendo! É, Johnny, pra que lado você puxou, hein? Ué, sei lá, por quê? Porque tá todo mundo andando ao contrário Cuidado! Olha! Meu tempo não vai parar de andar pra trás Se não pararmos ele, vamos acabar voltando até a era paleozoica Onde seremos comidos por lagartos gigantes cheios de dentes O que é a era paleozoica? Se tivesse voltado pra escola, você... Eu não sou o único que tá precisando de falas novas Estamos ficando sem opções Isso é o caos! Caos? É isso! As meninas construíram o relógio utilizando a teoria do caos aleatório Talvez possamos consertá-lo utilizando o caos aleatório Assim, ó Faz sentido Me explica, como é que você pensou nisso, hein? Eu pensei nisso aleatoriamente Então, segura firme aí, cão Aleatório, 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 aleatório Quem diria? Atirar um monte de raios aleatórios nele funcionou aleatoriamente E amanhã na escola, eu vou aprender por quê E não, irmãozinho, você não pode mexer Ah, tá tudo bem, eu não quero Ainda bem que as férias de verão já estão acabando Quem é você? Crianças, o jantar está na mesa Vim pegar o seu bolo de carne Bolo de carne? Bolo de carne? É carne! Ele tá sem sorvete! De novo! Nada como ter um jantar com sorvete no último dia das férias de verão As férias de verão! Johnny Fator X É, a gente devia estar vendo isso? Olha, a mamãe e o papai não bloquearam esse canal Então é claro que a gente devia! Aqui é o Hank Ancora interrompendo o filme que não deviam estar assistindo Para informar que tem um robô gigante malvado aterrorizando o porco de pele! Ah, socorro! Olha só, eu não tive nada a ver com isso Eu tô aqui, cê tá vendo, né? Eu posso confirmar isso, sim O que que tá acontecendo? Tá, a gente não tem nada a ver com isso Inocentemente, desenvolvemos um paralisador e apagador de memória O que fizeram agora? Somos inocentes! Se acharam por um segundo que nós acreditamos que vocês... Legal, hein? Essa coisa da paralisia funciona Mas como é que vocês desfazem isso? A gente vai descobrir depois Mas primeiro temos que salvar a cidade O que? Não, a gente não causou isso E alô? Estamos ocupados com coisas que não estão relacionadas a salvar a cidade É, mas também causamos muitos outros problemas Devemos a cidade Esquece! Eu odeio essa parte Johnny X e Super Duque, avante! Esperem, é um pássaro? É um avião? É um tipo de Super Garoto Bala? Peraí, quem é aquele lá? Inacreditável! O Super Garoto Bala salvou a cidade! Fique tranquila, Fort Belly Se houver problema, basta chamar o Garoto Robô Modelo X714G Peraí, peraí, quem é esse cara aí? Garoto Robô Modelo X714G? Eis os fatos O Johnny e sua identidade secreta de herói Johnny X são basicamente não confiáveis e instáveis Então nós criamos o nosso próprio Super Garoto Pra salvar o dia Porque o Johnny X e o Super Cão não podem Peraí, eu sou confiável Sério? Passem o vídeo não confiável! Vídeo e imagem Imagens da segurança O que tá fazendo? Ele tá atemorizando a cidade! Eu preciso me alimentar E esse novo energético repõe todos os líquidos que eu perco na batalha Rápido! Não é chato, hein? Não me apressa! E o Garoto Robô Modelo X714G Não precisa de bebida ou batatas para salvar a cidade Porque ele funciona com super células de Protons Card Pra sua informação, criamos Johnny X com as mais novas melhorias moleculares e de DNA Ih, ele tem um Super Pum! Opa! Foi mal aí! Você tá dizendo que o Johnny X é um herói! Melhor que o Garoto Robô X! Estamos dizendo sim! Opa, opa! Sem perder a noção, vocês sabem que podem se controlar, falou? É o fator X do herói! Duas equipes superpoderosas concordaram em testar seus pré-adolescentes heróicos Pra ver quem tem o fator X! É, e ele disse pra não se deixar levar E três superjuízes irão votar em qual herói deverá proteger os céus O prefeito, Speed Mac Legal e a bela coreógrafa Isso vem até vocês através do Red Gush Plus O Plus são os eletrólitos que fazem coisas e mais coisas Primeiro, os nossos heróis vão encarar o teste X de canto e dança Peraí, o teste X do quê? Eu tenho o que vocês querem E essa coisa é o X O garoto para quem vocês vão pedir B Salvo vocês de monstros e também de assaltantes E ainda por cima eu crio Rimas e folgantes É isso! O garoto robô X claramente tem a música correndo em seu painel de controle Mas agora é a vez do Johnny Se você está em perigo, chama o Johnny seu amigo Que eu fico lá contigo e outra coisa que rire comigo Uau! O Johnny X foi... ruim Vamos torcer para ele se sair melhor no desafio mano a mano Detona ele com seus puns É a sua verdadeira arma Derrete os circuitos do bobão e prove que os testes são os melhores Na última prova, os nossos heróis têm que perseguir o míssel fugitivo, desmontá-lo e evitar que ele destrua uma cidade falsa Isso com certeza vai determinar quem realmente tem o fator X de herói Garoto robô, avante! Super Doug, avante! Ai, pula devagar aí Como vocês podem ver, o garoto robô tem foguetes nos pés E o Johnny X precisa de um cão feio para voar Eu ouvi isso! Agora vamos para aquele foguete Uau! O garoto robô X explodiu o míssel antes dele chegar à cidade Ele pode ser o garoto perfeito, que não é um garoto, mas um garoto robô que talvez seja o perfeito garoto de mentira Usa seus olhos laser! Eu não tenho olhos laser! Então usa seu poder de mudar de forma! Deixa que me transformar em leão vai parar o míssel Tira a tampa do míssel, desconecta os fios e desarma a ogiva Isso vai ser fácil! Agora lentamente arranque o fio azul É, não foi isso que eu fiz, não O garoto robô modelo X714G vence! Eu não acredito que perdemos pro general, pro moreno e pro claro Eu não acredito que não vou mais usar o uniforme elástico Qual é? Eu me amarro nele sim! E eu não vou mais iluminar as coisas com o meu bumbum Mas a coisa boa é que a gente não vai ter mais o general, o moreno e o claro pedindo ajuda quando eles fizerem besteira E agora devem estar comemorando com o garoto robô modelo X714G e tirando onda por terem nos derrotados Ha ha ha! Nós finalmente vencemos as Irmãs Teste Era meio embaraçoso depender de garotas adolescentes e um garoto de 11 anos pra nos defender Mas agora nós temos um garoto bem melhor E um suprimento de um ano de Red Gus Plus É isso! Modo de nisso é o ativador Alvo Port Belly É! Isso não me surpreende! Câmbio Irmãos Teste! Repito! Câmbio Irmãos Teste! O que que é? Ligaram pra tirar onda? Não! Ligamos pra dizer... Socorro! A gente estava brindando a vitória com o Red Gus Quando o garoto robô modelo X714G É... Tipo, se transformou em um míssil mortal e está indo pra cidade pra bem Olha... É... Como é que é a palavra? Destruí-la! Não fizeram ele a prova d'água e deu curto nos circuitos dele? É... Basicamente isso Vamos salvar o dia! A gente tem que desmontar o míssil igual a quando a gente falhou na competição, lembra? Aham! É... Mas como faremos isso? Eu não sei! Eu ainda não sei! Eu nunca vi tanta coragem, mas sinceramente Estaremos todos condenados se não sairmos rapidamente daqui! Tá legal! Dessa vez comece lentamente com o fio azul É... Não deu certo não! Então? Ah... Já era, viu? Espere! Eu sei o que fazer! Não tá ajudando não! Bom, o Johnny X também não! Qual é o seu plano, super-herói? Sentar e soltar puns e possivelmente reativar o painel de circuitos E consertar o estrago do Red Gush? Solta esses puns, garoto! É... O que ele está fazendo? Ele está soltando puns! Eu não precisava ver isso! Rápido, Johnny! Eu estou bem! O Johnny X salvou o dia de novo! A cidade está salva e segura, general! Graças a nós! E não há isso aqui! Me desculpe, Johnny! Você realmente tem o fator X de herói! E ele é... Irmãs incríveis! Um cão corajoso! E um bumbum que solta fogo! Eu ainda acho que esquecemos alguma coisa! Ah é! A mamãe e o papai! Não consigo reverter! Você tentou o botão vermelho? Que tal o fio azul? Vamos lá! Nós salvamos a cidade! Podemos resolver isso! O Johnny deve soltar puns neles! O Check-Up do Duque Comidas pequenas em cima e grandes embaixo Nada da mais paz de espírito do que uma geladeira organizada Não posso falar, pai! Eu e o Duque vamos ver a maratona de fim de semana do Speed Mac legal Petiscos! Partiu, feroz! Johnny! Número um! Nada de correr atrás de petiscos! Número dois, eu preciso que ponha o Duque no carro É o dia do Check-Up dele! Ah, má ideia! Toda vez que a gente tenta ir com ele ao veterinário Ele fica assustado e pira! Você lembra da última vez? Eu pensei nesse passeio de carro o dia todo A janela aberta Cabeça pra fora E vem me soprando no meu focinho! Ok, vamos levar o Duque ao veterinário Assustado ou não, é dia de médico de cachorro e é pro bem dele Então pega o seu cachorro Por que eu que tenho que fazer isso? Porque me implorou pra ganhar um cachorro e ele é sua responsabilidade Olha só, eu não implorei Eu chorar me indei tem uma grande diferença Seu cão precisa de um Check-Up e você o ama, vai! Tá! Eu vou fazer por amor Eu tô vendo um Johnny Mas eu não tô vendo petiscos Então, olha que coisa interessante Eu tava pensando em como você adora petiscos Continua! Isso me lembrou de como você gosta ainda mais de passeio de carro Passeio? Vamos passear de carro? Não diga passeio de carro se não formos passear O meu coração não aguentaria Passeio de carro! Nós vamos passear de carro O que que tá escondendo aí atrás? Nada Pra onde vamos de carro? Ah, pra loja de cachorro quente com montanha-russa e cheia de brinquedos Isso não parece um lugar que exista O que está escondendo aí atrás? Uma coleira? Espera aí Pai no carro Garota escondendo coleira Cheirinho forte de mentira no ar Tá tentando me levar pro veterinário! Ah, é só um Check-Up Você tá parecendo um gatinho assustado Cuidado, senhor! Eu sou um cachorro assustado Se me der licença, eu tenho que correr de pânico! Ele sabe Ele sabe Eu vou pegar o Instintor de Incêndio Tu que? Olha só, ninguém gosta de ir ao médico Mas é uma coisa que a gente tem que fazer É tipo dever de casa ou segurar puns na mesa de jantar Confie em mim É pro seu próprio bem É aí que você se engana! É aí que eu tô certo! Tá errado! Não, eu tô certo! Errado! Certo! Eu mencionei que eu tô fazendo isso por amor Me ame o quanto quiser Mas eu odeio o veterinário Tem agulhas, o café é frio E termômetros deveriam ir pra debaixo da língua Eu mencionei que uma bolsa de petiscos vai com a gente E ela é sua se você entrar no carro Ah, é tão cheirosa É tão gostosa Você realmente quer fazer isso? Acho que eu já fiz Alô, é o Sr. Test A gente deve se atrasar um pouco pro check-up do Ducky Eu sou veterinário, eu sou veterinário, eu sou veterinário! Para! Isso não acabou, Duque! Eu percebi isso Aham! Aham! Te peguei! Ai, ai Eu acho que ele me deu um soco Tranquilo, pai Ai, eu tenho ele bem onde eu quero Sério, o que cachorro faz isso? Bolsa de petiscos Bolsa de petiscos, né? Aham! Tênis pra correr, né? Aham! Vai me perseguir, não é? Ah, e muito! Você vai correr? Aham! Tá pronto? Beleza, eu tô pronto Eu acho que eu vou esperar no carro Ai, tá bom, tá bom Tempo, tempo Tá legal Você está bem? Me dá a chave O quê? Ele trancau a porta Como um cachorro pode... Ele é um cachorro incrível, entendeu? Pronta? Apontar Tostar Eu disse que não era pra deixar o Johnny testá-las Eu não tenho certeza se relógios de pulso laser são bons pra tostar marshmallows Oi, meninas Preciso que olhem pras minhas patas Pra mim, elas estão bem Ah, ainda bem Ei! Emergência, trancar Já sei Dia do check-up? É? Não fale mais Aqui, testa isso na porta Pense, Duque Pense! Você vai ao veterinário, então! Pensa mais, Duque Pensa mais! Deve ter alguma coisa aqui É, muito braçal Muito bailarina Por que elas têm isso aqui? Quantos desses elas têm? Pronto ou não? Aí vou eu Chegou a hora, cão Você vai ao veterinário Não há nada a temer É pro seu próprio bem E olha, vou querer ficar com esses relógios, hein? É, eu acho que não Uau, ele não gosta mesmo De ao veterinário Tchauzinho Alô, aqui é o dono do Duque A gente podia mudar A consulta do Duque Pra uma outra hora É que ele acabou de fugir Num foguete Ele é um cachorro incrível Vamos lá Deve ter algum outro foguete Ou outra coisa Que eu posso usar Pra ir atrás dele Sério? É, faz Desculpa, Johnny O Duque pegou o último foguete Opa, esse negócio legal aqui Boa? Essas são as mãos E não, elas não podem voar São só muitas mãos Que são muito legais Quantos relógios desses vocês têm? Vários É disso que eu tô falando Quando alcançar o Duque Vai poder usar o ajuste de local Dos relógios de energia Pra acertar o foguete Assim você vai atingir só o foguete Não o Duque Tá legal? Belezinha Consultório do veterinário Aí vamos lá Alô? Ah, esquece Entrando no centro de Puckbelly Tá legal Só o que eu tenho que fazer Pra ter uma vida sem veterinário É voar para o médico E ser adotado por uma família legal De preferência criadores de gado Bem passado Se entregue agora, cão E encare o veterinário Sério? Você vai me forçar a ir com o laser? É pro seu próprio bem É assim que quer me convencer A não ter medo? Dá pra ficar quieto Pra eu conseguir te acertar com o laser? Não vai me levar ao veterinário Ai Duque, eu tô com fome Você não tá não? Tô faminto Eu quase não toquei na bolsa de petiscos Trégua pra comer? Ah, bons petiscos Mas a hora do lanche acabou Você nunca vai me pegar vivo Você pode ter alguma doença Eu posso não ter Você pode ter pulga Eu não me coço há semanas É mentira e você sabe disso Eu vou tentar usar o ajuste do laser Na mocha Às vezes eu odeio esse cão Eu não tô mais caindo Obrigado Você não achou que ia te deixar cair Não é mesmo? Então quer dizer que você tem coragem Pra encarar uma luta com laser Num foguete A vários metros de altura Mas tem medo de um velhinho Com remédio pra pulga É, parece que eu sou bem corajoso O suficiente pra eu, veterinário? Opa Eu não disse isso É que eu quero que meu cão Seja saudável E fique comigo por muito tempo Olha pros meus olhinhos Vem comigo Por amor Tá, mas só por amor Clínica veterinária de Pork Belly Pois é, ele realmente é um cão incrível, né? Muito bem, Duke Não vai doer nada Sério, o que cachorro faz disso? O fã número um do Johnny Construir, construir Construir pro Johnny, construir Essa é uma péssima ideia Você diz o que? Roubar os robôs operários das minhas irmãs Ou construir uma máquina de pinball humana? É, ambos Tá na hora do pinball humano Ahá, Johnny Test Sou eu, um vegano negro O poderoso, porém amplamente incompreendido Alienígena preso neste planeta Devido a uma cruel virada do destino Vou adivinhar Você veio me destruir e requerer vitória finalmente Eu vim aqui destruir você E sim, requerer vitória Prepare-se pra batalha Tá bom, eu luto com você Num jogo de pinball Bom, eu fui meio que um mago do pinball na minha época Termos aceitos Agora, o que nós vamos usar como bola? Você O quê? É, isso é um pouco diferente do que eu me lembro Você já fez isso antes? Várias vezes É seguro? Eu não sei Tá pronto Na verdade, eu tenho uma pergunta Nossa, ele é ruim, né? Eu ouvi isso Que bom que testou Você sabe que não é seguro Minha vez Lá, voa Tenho que admitir Isso parece divertido Não é, não Inclinável Uau Bem legal Você bateu o recorde Tá bom Calma, calma Cuidado com o uniforme Já chega disso Eu voltarei ao meu objetivo original Antes de ter sido arrastado Pra essa besteira de pinball Sua destruição Relaxa Esse cara é um péssimo vilão Vou sentir sua falta Johnny Testo Viu aí? O quê? O quê? Bate... Ah, bateria fraca de novo Pra que servem essas baterias recarregáveis Se ninguém nunca recarrega elas? Ei, pausa Quem é o garoto? Eu sei lá Quem é você, garoto? Eu sou o Jeff E sou o fã número um Como é Jeff? Número o quê? Eu tenho um fã número um Que me traz sorvete Fã número um? Mas o que é isso? Nunca ouvi falar de um fã número um Como se adquire um fã desses? Hã? Espera, pra onde foi todo mundo? Johnny comendo meu sorvete Andando pela rua Uhul Johnny pegando uma carta Uhul Johnny assistindo desenhos Uhul Tô com um mau pressentimento sobre o Jeff Você tá é com ciúme Porque não tenho fã número um Eu não tô com ciúmes Eu sou a ágil Ora, ora, Johnny Test Que surpresa ver você Como assim, cara? Eu moro aqui Exatamente E por isso eu tô aqui pra destruir a sua casa Mas antes Conte-me mais sobre essa coisa de fã número um Ela me intriga Uhul O que ele faz? Ele me traz umas coisas Geralmente sorvete Obrigado Mas a gente já falou em aumentar o menu Aumentar o menu Uhul Faz uhul pra quase tudo que eu faço Uhul O que é bem legal Então eu posso dizer que é Irado Ah, eu quero alguém que faça uhul Quando eu fizer coisas Nunca me fizer um uhul Tudo o que eu escuto é Quando vamos voltar pro nosso planeta A minha amizade é muito pequena Eu quero um fã número um também Parabéns Você é o meu fã número um Pegue um dedo de espuma Me traga um sorvete Eu te digo uhul Vamos, diga Uhul Olha quem tem um fã número um agora Johnny Test Eu Eu venci o Johnny Test Ora, mas que baterias estúpidas Eu vou cair fora Ele não é um fã número um Por que não? Você ameaçou ele Não pode forçar ninguém a ser seu fã número um O Jeff tá aqui porque ele quer tá aqui E por que eu sou incrível e você não Grande diferença Grande diferença Uhul E você não vai ver aquele fã número um de novo Ele deve ter largado o emprego, vendido a casa e ido pra uma ilha tropical A gente falava em fazer isso há séculos Obrigada, Dark Vader Hum, a nossa batalha ainda não acabou o Johnny Test Eu ataquei você, você contra-atacou Agora eu vou contra-atacar o seu contra-ataque Mas você não vai contra-atacar o meu contra-ataque do seu contra-ataque do meu Ataque Isso Baterias estúpidas Isso ainda não acabou o Johnny Test Vou destruir você e conseguir um fã número um Uhul Tá, admita, essa coisa de fã número um é estranha Que isso, o Jeff é irado E agora o vegano tá bravo com você E coisas ruins acontecem quando ele fica bravo com você Coisas ruins É, a maioria com ele Além disso Você tá vendo, Jeff? Não Tá vendo algum sorvete? Infelizmente não Ele não fica aqui o tempo todo Então relaxa, cão Eu tenho toda a situação sob controle Uhul De agora em diante eu vou ser que nem você, Johnny Eu vou vestir suas roupas também Olha, eu tenho até um duque Ah! Tá bom, fã número um agora é oficialmente esquisito Aí, onde é que você guarda suas veias? Você tem que se livrar dele Eu sei disso Hoje eu começarei os testes para o meu fã número um Esse é um cargo voluntário Mas quem pode colocar um preço na chance de seguir um vilão como eu? Inteligente, porém impiedoso Simples, porém complicado Eu faço por um milhão de dólares Eu disse que é um cargo voluntário Que tal dois milhões? Ninguém vai ser pago Agora alguém seja o meu fã número um ou então... Ah, eu não devia ameaçá-los Johnny, na sua mesa jogando jogos Uhul Quer sorvete? Ah, Jeff, você voltou É claro, eu vou pegar esse sorvete e correr O que vamos fazer? Primeiro eu vou aproveitar o sorvete Sobre o Jeff Eu sei, assim não dá pra viver Não importa o quanto esses sorvete sejam gostosos Talvez ele pare de vir aqui se o evitarmos por um tempo É, se ele não me encontrar Vai se esquecer de mim E voltar pra sua casa Que pode ou não ser uma fábrica de sorvete gigante Exato A operação esconder do Jeff Pra ele se entediar e voltar pra sua casa Que pode ou não ser uma fábrica de sorvete Está oficialmente em ação Ah, oi Então, como meu fã número um Você dirá Uhul Sempre que eu fizer algo interessante O que é quase sempre Confia em mim E ao invés de sorvete Você me servirá Torradas Porque eu adoro torradas Ei, o que a gente ganha? Bom Que tal uma sacola cheia de Não vou destruir vocês Droga, eu fiz de novo Ameacei eles Isso é o que eu faço É quem eu sou É o meu jeito Eu devo voltar à minha missão inicial Destruir Johnny Tess Isso é perfeito Estamos seguros aqui Trancas de ponta Portas de aço Câmeras de segurança Em tudo que é canto O Jeff não pode encontrar a gente aqui Uhul Olha, eu fiz sorvete que se parecem com você Tudo bem Não dá pra ele entrar Então vão ficar o resto de suas vidas aqui no laboratório? Esse é o plano Peraí Esse plano é horrível Não tem TV aqui Nem tem videogame Só irmãs e ciência Eu vou ficar louco Louco, louco Louco Se não quer o Jeff como fã Arrume outra pessoa pra ele ser fã Você chama propriedade transitiva de fãzismo Fãzismo? Eu inventei É, mas quem? Mas a quem você diz Desculpe, eu esqueci de bater Ah, jura Silêncio Eu vim destruir você, Johnny Test Aí, eu sei como você pode arrumar um fã número um Tá bom, pode falar Você só tem que ser empolgado, sabe? Fazer umas coisas empolgantes Tipo o quê? De novo, tem certeza que é seguro? De novo, eu não faço a menor ideia Se a minha memória não falha Isso não deu certo da última vez Você vai arrebentar Mas eu fico tronto facilmente Eu tenho a tendência Nossa, ele é incrível Você marcou mais pontos Torrada? Uhul! Ha-ha! Eu ganhei! Eu tenho um fã número um agora e você não Eu te derrotei a final, Johnny Test Uhul! Uhul! O vegano negro andando pela rua e comendo torrada Uhul! Devemos avisar a ele? Não, eu não quero estragar a surpresa Agora nós podemos voltar à vida normal Chega de vegano Chega de fã número um Olha, a floresta eu não esperava Como treinar o seu Johnny Johnny mascarado sobe até o topo das cordas E agora ele vai pular sobre o Cão do Destino É, meu nome é Cão Destino, não Cão do Destino Ah não, tô sentindo cheiro de faxina É o dia de faxina Pai, então, eu tô animado pro dia da faxina e também pra... Como é que você fez isso? É o poder da faxina, filho Agora é sua vez de usar o poder no andar de baixo inteirinho O andar de baixo? Ah, vai ser muito chato Não, porque vou falar pra você um segredo de família A canção da faxina A canção da faxina? Pai, não importa que canção maluca você tenha inventado Ela não vai me ajudar a fazer faxina Vou varrer aqui, lá vou esfregar Vou fazer uma limpeza nesse lugar Então diga adeus a toda sujeira Nem precisa ligar pra uma faxineira Fazer faxina era chato, só que agora tá no papo Eu deixo o chão brilhando, isso é um fato Fazer a sua faxina tem muita emoção Se você cantar essa canção Se você cantar essa canção Bom trabalho, filho Agora que a casa está limpa, vou preparar a ceia do dia da faxina Bom, fale o que quiser, mas você tem que admitir que essa canção é pegajosa Ela ficou, ficou, ficou na cabeça, beça, beça Tá legal, calma, 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 calma Isso vai passar Vou pegar meu amigo e vou levar comigo, socorro! Me ajudem, por favor! Johnny, é dia de faxina E prometemos ao papai que limparíamos e não faríamos experiências se ele prometesse não cantar aquela canção da faxina Ele cantou a canção pro Johnny? Ela é ruim, mas pegajosa O papai não vai saber o que a gente vai fazer Tira isso do meu corpo que eu já tô ficando louco Tá bom, tá bom, vamos ajudar Mas só porque amamos você E vai nos dar a chance de testar nosso apagador de mais lembranças Que localiza todas as lembranças ruins e tira do seu cérebro Tomara E se a máquina apagar lembranças demais da memória dele? Ah, relaxa com o frenético Ele não vai ficar babando, esquecer como se come ou algo assim Vou varrer aqui, lá vou ir Liga a máquina, liga a máquina Johnny, a canção da faxina, pode cantá-la Apagaram o cérebro dele? Zero bytes de memória É, houve um pequeno inguiço Sem pânico, eu salvei tudo em um disco rígido Tudo que eu tenho que fazer é devolver a memória do Johnny pro cérebro dele e... Memória insuficiente Por que ali diz memória insuficiente? Como assim memória insuficiente? É o cérebro dele Porque sem querer salvamos o cérebro do Johnny no mesmo drive das fotos do Kill Então apaguem para recuperarmos a memória desse Johnny babão que não para em pé Menina, imagina Ah, o pai Puxa, laboratórios são um brinco Ou seja, vai ser a melhor ceia de dia da faxina de todas O jantar vai ser em uma hora Garanto que você e Johnny estejam lá e não tenham nenhum experimento que possa me aborrecer Claro, pai! Restaure o cérebro dele agora! Mas a memória dele está misturada com todas as fotos que já tiramos do Kill Estão todas no mesmo drive Da primeira foto que tiramos do Kill limpando a piscina dele Até a última foto que tiramos do Kill limpando a piscina dele Estão dizendo que as suas fotos do bonitinho são mais importantes do que as lembranças do Johnny? Estamos dizendo que nós precisamos de um tempo para apagar as fotos não tão importantes para recarregar as lembranças do Johnny Bom, o que vão fazer? Treinar o Johnny para se comportar na mesa do jantar para o seu pai não notar que apagaram o cérebro dele o jantar em uma hora Era piada Agora, Johnny, isso é um guardanapo E quando você come, você... Ai, apaguem logo as fotos do Kill Além disso, ele aprende rápido Johnny, está vendo como põe o água na minha boca? Agora você tenta Tá certo, tecnicamente Cada uma dessas fotos é guiliciosa Ah, Kill fora de foco Espera, eu vou apagar algumas das lembranças do Johnny, como eu já devia ter feito Mas quais são as más lembranças? Isso mesmo, pequeno Johnny, faz popô, faz popô Treinando no pinico? É melhor eu deixar essa Memória insuficiente Droga Durante o jantar, o gato do vizinho vai aparecer na janela e miar por comida E é aí que você sempre diz Gatinho 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 Isso nunca vai dar certo Não, o Duke é um cão O gatinho vai aparecer na janela Gatinho Não, Johnny, aquilo é o caminhão do lixo Gatos são fofinhos e maus Cadê o Johnny? Johnny? Gatinho Gatinho Vocês tinham que apagar o cérebro dele A gente tentou ajudar, agora Corre, cão, corre! Ótimo Agora que eu separei as lembranças burras do Johnny das más É só eu deletar as más Isso não vai doer nada Isso não vai doer nada Tá legal, nós não somos todas as lembranças más Somos? Isso não vai doer nada Tá bom, talvez sejamos E se eu apagar elas, então vai haver bastante espaço pra novas lembranças Memória insuficiente Droga, de novo! Lixão de Port Belly Tem que estar aqui em algum lugar Há perigo por todos os lados, mas nada Gatinho Gatinho Uau, ele se esbou mesmo com esse gatinho Mas ele tá são e salvo Ele não tá são nem salvo Gatinho Não é um gatinho Gatinho? O papai vai ficar muito bravo se levarmos um Johnny esmagado pro jantar Eu não sei o que eu tô fazendo Mas tá dando certo Gatinho Johnny Pentei Não Não Gatinho Como alcançá-lo e chegar em casa a tempo? Ei, saio do caminho Eu resolvo isso Oito minutos pro jantar Eu sei, mas eu tenho que pegar um convidado antes Gatinho Peguei Gatinho Gatinho Ok, agora é só o bolo esfriar e a ceia do dia de faxina vai começar Ah, a memória ainda é insuficiente e já é hora do jantar Adeus slide show do guio sem camisa As lembranças do meu irmão são mais importantes Transferindo É, só falta eu pegar o Johnny Ah, que conveniente Rápido no apagador de memória Rápido, rápido Memória é insuficiente O quê? Como o arquivo encheu de novo? Porque o Johnny tem novas lembranças de caminhões, lixões e o que ele acha que são gatinhos É hora do jantar O HD ainda tá grande demais pro cérebro dele Apaga um arquivo, qualquer arquivo Treinamos ele depois Transferindo agora Hora do jantar Põe a proteção agora Hora do jantar Oi pai Legal, estão todos aqui E não fizemos nenhuma experiência Nós só limpamos, como você disse Ou seja, chegou a hora da ceia do dia de faxina Então vamos cair dentro e curtir um bom jantar em família Apagaram o cérebro do Johnny? Não todos Tadinho Por favor, deixa eu cuidar dele O nome dele é Clyde Eu sempre quis ser babá de um macaco Babá de orangotão Ele não é um macaco Tanto faz, eu vou arrasar Eu não arraso em tudo que eu faço Quase todo mundo diria que sim Por favor Da última vez que você cuidou de alguma coisa Sumiu com a nossa pistola de raios Ah, tá legal, minha vez, minha vez Ela refresca e tira a roupa ao mesmo tempo? A gente nunca mais vai devolver essa pistola Eu tenho sede, eu tenho fome E eu tô vendo a cueca do Johnny Opa, o meu dedo escorregou É, eu não sei o que houve com aquela pistola Ela deve ter Bom, eu tô inquietando Tá bem Não temos escolha Vamos ter que deixá-lo com o Johnny Temos que ir ao Instituto apresentar Nossas observações sobre orangotancos E o Professor Slop 5 estará aqui Às 5 da tarde hoje Pra ver o Clyde ao vivo Então, até lá Não metem apuros Não esqueça 5 horas Ah, tá E o que quer que você faça Não deixe o Clyde assistir TV E agora, de volta À Batalha de Melecas Devo perguntar Não, cai É, ele é o Clyde E eu sou a babá dele Parece que você está assistindo TV Como toda boa babá Estamos nos tornando bons amigos Através do poder da televisão Por mim, tudo bem É melhor irmos embora Antes que a polícia chegue Pegue a gente, cara É, você devia deixar o Clyde assistir isso Claro Uau, ele gosta mesmo desse programa Ladrões de banco, perseguições Bolsas com cifrões nelas Quem não? Clyde, assistir TV não é demais Ele é um macaco Ele é meu amigo E assistir TV junto comigo Tecnicamente, ele é um orangotango That's fine Interrompemos esse programa Para um boletim urgente de notícias Esta manhã, o único limpador de chaminés de pork belly Oficialmente deixou a cidade para Desculpe Se juntar a uma trupe de limpadores, cantores e dançarinos Essas são notícias urgentes? Dançando nos telhados Nós somos dedicados Barrer, 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 barrer Tão suja Como é que o Papai Noel vai nos trazer presentes? Aí, para onde foi nosso amigo macaco? Orangotango E por que a porta está arrebentada no formato do Clyde? Duque, temos um problema Clyde, cadê você? Clyde! Eu não queria dizer isso Mas você não vai ganhar o prêmio de melhor babá de orangotango Duque, hoje é o dia nacional de roncar como um macaco? Para falar a verdade, não é Então deve ser o Clyde Vem Clyde, temos que ir para casa antes das meninas chegarem com cara da ciência Aqui, coloca essa camiseta Não é um macaco Ah, já entendi Ele quer abrir uma poupança para planejar melhor o futuro dele Muito responsável, né? A pistola das minhas irmãs Peraí, tirou isso do meu esconderijo secreto debaixo da cama? Quer dizer, do laboratório? Ah, tem um macaco enorme, roubado o banco Eu me enganei, ele queria roubar um banco como naquele filme de gangster que vimos Roubar um banco como naquele filme que vimos Aí, será que ele divide a grana com a gente? Nós não vamos dividir nada, o Clyde vai pra cadeia É, as minhas irmãs não vão gostar disso Policial, que bom que chegou a tempo É... a gente não tá com ele Não, nem conhecemos o cara, sabe? Vocês estão todos presos Olha, isso tudo é um mal entendido Clyde, você não tá sendo um bom macaco Orangotango Tanto faz Perseguido ladrões de bancos Os suspeitos são dois homens peludos e um garoto com o cabelo de fogo Você é a pior papai de Orangotango de todas Ou nós estamos muito rápido Ou aquele carro é muito lento Eu não devia ter deixado ele ver TV As minhas irmãs vão me matar Duque, o que a gente faz? Nós temos que entregar ele, você é cúmplice dele agora Eu? Mas a gente tá junto nessa É só que eu sou apenas um cão inocente Ah não, o que a gente vai fazer? Olha só isso, ele tá cuidando de você, que higiênico Eu não sei o que te dizer, Clyde Mas a menos que alguém nos dê um carro de fuga Vamos passar os próximos 100 anos na prisão Esse é o Hotel Palace, então ponha no lugar com sombra, meu filho Não, eu não vou dirigir um carro de fuga Eu sabia que você não devia deixar o Clyde ver TV E aí, amigo macaco, tá bonito? É amigo Orangotango Esse termo não é daquele senhor? Posso dirigir até a cadeia pra acabar logo com isso? Eu sei que a coisa parece estar ruim, mas eu tenho um plano Você tem? Bom, não Sargento, eu perdi a roupa Pode ir pra casa? Clyde, eu preciso te dizer Só porque eu sou sua babá Você não pode deixar os policiais pelados Johnny, a gente tem que entregar ele pra polícia O Clyde é meu amigo macaco E amigos não deixam amigos irem pra prisão Além disso, as meninas vão me matar se eu não chegar a esse Então dirije, cão Ih, eu acho que ele tá apertado Tá bom, encosta Eu acho que ele pode usar o banheiro ali naquele banco Olha, Clyde Me promete que não vai roubar o banco É sério Faça um juramento de macaco Jure por um milhão de bananas Bom, já que ele vai jurar por um milhão de bananas Caramba, Clyde Hipótese A sua pesquisa com Clyde é muito intrigante Conclusão Se tudo correr bem, vocês poderão ganhar dez prêmios Nobel O que é isso? Conclusão alternativa Se algo der errado, nunca mais entrarão em laboratório na cidade Shopping Center Porkman Você tinha que parar no shopping pra comprar sorvete Aí, o Clyde e eu merecemos uma última refeição Antes de sermos presos pra sempre Muito bem, saiam por nós pra cima Estamos sem saída, Johnny Clyde andando por aí com dinheiro roubado Um crime é um crime Só um ladrão é que vai para a prisão Você tirou isso de um livro de dizeres sobre crimes? Você... não Aí, pra onde o Clyde foi agora? Ele tá lá Ah, não Se ele imitar mais programas ruins de TV Não vamos saber o que ele poderá fazer Clyde! Cadê ele? Ele tava bem aqui Clyde! 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 Brutalidade desnecessária Temos que desligar as TVs Senão ele vai continuar mudando Ele não é tão ruim, né? Minhas irmãs querem que a gente leve o Clyde pra casa agora Eu tinha uma tarefa e eu falhei Se a gente pudesse fazer tudo de novo E não deixar o Clyde ver aquele filme estúpido de gangster Pena que não podemos rebobinar a vida real É... é uma pena que não... Aham! Duke, você é um gênio! Eu sou é... Para de imitar o que você vê na TV Acabou a brincadeira! Nós vamos entrar agora! É sério! Eeeem, Johnny! Achei! Aí, Clyde! Olha isso aqui! É melhor irmos embora antes que a polícia... Agora presta atenção! O que o Clyde tá fazendo? Se ver o filme indo pra frente Ver ele roubar um banco Talvez vê-lo ao contrário Faça ele desroubar É melhor isso dar certo! Eu gostei daquela camisa Ei, o macaco devolveu todo o dinheiro! Que bom! Tá legal, pessoal! Acho que podemos ir pra casa! Johnny! Não acredito que deixou o Clyde assistir TV Desculpa, eu devia ter escutado E ter sido uma babá de macaco melhor Não! Você provou a nossa teoria O macaco vê, o macaco faz Não seria... Urangotango vê, Urangotango faz? Correto! 100 prêmios Nobel para todo mundo O Clyde diz roubou um banco Nos envolvemos numa perseguição ao contrário E minhas irmãs não estão bravas comigo No final, tudo acabou dando certo Não, não foi tudo, não Porquibeli ainda perdeu O seu melhor limpador de chaminés Espera, isso não era um filme? É, ele está bem aqui Agora o Papai Noel pode descer por essa chaminé de novo Obrigado, limpador de chaminés Ele é bem entusiasmado A Corrida de Kart do Johnny Então, essas super armas militares que vocês construíram Não seguem todas as nossas especificações de velocidade, blindagem e armamentos Sim, general Bem como suas especificações para que fossem ridículas Algum motivo para termos construído Os karts de batalha de Kart Willys 07 Irado! O Johnny quer um kart O Johnny quer correr! Mas o que é um Kart Willys 07? É o único videogame melhor que Kart Willys 06 Mas a corrida agora é real Vamos correr! Por aqui Voa lá! Uma réplica exata da taça de maior corredor da história das corridas de Kart Willys 07 Essa é a pior taça que eu já vi E ela vai ser minha Pilotos, são seus carros! Largada Preparado? Atenção! Esperem! Queremos correr também! E aí, qual é desses carros? Vamos correr com superkarts de videogame cheios de botões legais Tô dentro! Aí! Eu adoro superkarts de videogame cheios de botões irados pra apertar! Tô dentro! Graças ao dinheiro dos impostos Os programadores militares conseguiram construir uma pista real do Kart Willys 07 Através daquele portal interdimensional O primeiro a sair do portal e passar pela reta final na área 51.1 vence Agora alguém precisa balançar uma bandeira verde pra começar a corrida E... Vem cá, alguém tem uma bandeira verde? É Não Ah, não Aí, Gil! Você tem uma bandeira verde? Não Mas é uma boa oportunidade pra tirar minha camisa verde Por mim, tudo bem Vamos! 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 Eu devo estar sonhando Aê! Coloca o capacete, sonhador Johnny, cuidado! É uma bola dançarina de disco Relaxa, cão! Ó! Estamos presos num inferno de disco music Uh! Você tem que admitir É divertido Sabe o que é mais divertido? Vencer! Sabe o que mais, senhor? O que, Albert? O senhor vai bater em um flopper, senhor Mas o que é um flopper? O senhor só precisa de uma abóbora de energia para deixar o carro como novo? O senhor só precisa de uma abóbora de energia para deixar o carro como novo Desde quando você é um expert? Desde que eu procuro o recorde do kart Willy 07 Você ganhou! Você ganhou! Oba! Agora eu vou encontrar sua abóbora Seja rápido, Albert! O carro ficou bem achatado! Ah, esse flopper está demorando muito Os programadores disseram que o sistema ainda está um pouco bichado Parece que nós encontramos um bicho É, um bicho com carteira de motorista Esse é o Scurvy É um bicho bem legal que traz bolas de energia Ou não! Ah! 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 Os dois melhores corredores estão na liderança. Toca aqui. Quando ganharmos aquela taça, nós vamos beber suco de laranja gratuito nela. Ué, não concordamos com maçã? Laranja. Maçã. Laranja. Maçã. Maçã. Que tal um golinho de soda pop, pessoal? Por que está tudo ficando maior? É porque a gente está ficando menor. A soda encolhedora fará com que eu fique na liderança. Essa prisão é uma delícia, mas vai levar um dia inteiro para a gente sair daqui. Sua abóbora, senhor. Que varão! O carro está bom, mas eu ainda estou preso. Pode tentar levantar a casquinha, senhor. Não dá para levantar uma coisa tão pesada. Está sim. Minha mão gigante de palhaço consegue. Eu estou começando a duvidar da utilidade das mãos de palhaço gigantes. Vamos embora, cão. Nós temos uma corrida para vencer. Eu estou sentindo o cheiro de bronzeador, mas não estou vendo um guio. Ele está lá em cima. Vai, vai, vai. Temos que ir mais rápido. Vamos para aquela rampa ali. Não parece um sonho. O cabelo dele voando com o vento. E sem usar camisa. Vocês sabem quem magnifica um sonho sem usar a camisa? Muá, aqui. Tira a camisa, tira a camisa. Meus olhos, que horror. Aí, eu tenho sentimentos. Vocês sabiam? É verdade. A gente mandou mal. E isso aqui também. Oi, meninas, que eu nunca vi antes. O meu nome é Gil. Sonho louco, né? Pena que a gente vai estar separado quando eu acordar. Então, eu acho que vamos ter que ficar aqui para sempre. O carto parou. Chato, né? Estamos em último lugar. Estamos em penúltimo agora. Assim, não vamos ganhar, não. Claro que vamos. Pega aquelas asas. Peguei. E agora? A gente pula do desenhadeiro. Parece divertido. O quê? Asas, ativar. Desce e tenta de novo. Ah, nós estamos voando. Ei, isso é violação do meu esporte aéreo. O que você acha do poder da bota, Duke?